Eu falei, mano, eu acordei uma hora da tarde, meu Deus, obrigado, caraca! Eu quis comer no McDonald's, eu dei uma vontade, assim, que eu falei pela primeira vez eu posso comer algo com o meu dinheiro e é aquela sensação, né, que você comprou algo com o seu dinheiro e você pode comprar mesmo você ganhando pouco, mas eu não tinha educação financeira de me planejar aquele dinheiro que eu ganhava naqueles meses que eu trabalhei, eu não lembro o que eu fiz depois porque você vive naquele ciclo de pagar tarifa bancária e aí você paga, você começa a ter um cartão de crédito com 18 anos, do nada porque a primeira coisa que oferecem pra gente é o quê? Cartão. Cartão de crédito, né? Que o limite é maior que o seu salário. Exatamente. E aí fala, faz o cartão, aí você vai em cada loja, faz o cartão da loja e aí você vive nesse ciclo e você sente culpa também, né? Porque você fala, cara, eu nunca tive isso e agora eu posso ter e eu vou comprar agora só que a questão é que as pessoas acabam se endividando ou você fica arrependido porque agora você não tá naquela situação, naquela vivência como você tinha antes e você pode se proporcionar sim. A questão é que as pessoas pensam que a educação financeira é você chegar e abrir mão de coisas e não é isso, é você poder comprar suas coisas mas não se endividar pra isso. É você poder comprar o seu lanchinho, comprar a sua roupa sem precisar se endividar e as pessoas acabam se endividando porque a sociedade, o que a gente vê? Um monte de coisa pra comprar, um monte de roupa de marca, vê os seus amigos com roupa de marca e às vezes você até quer pertencer a um grupo, infelizmente, né? É, acho que o lance de pertencer a um grupo, ele prejudica mais. Prejudica. Porque você acha que, tipo assim, mano... Aliás, às vezes você gosta de ter um tênis legal, mas às vezes você fica tipo eu preciso ter esse tênis legal. É. Eu preciso não sei o que, não sei o que lá. Então você fica nessa. E outra, também tem o lance de tipo, beleza, eu comprei um celular esse mês daqui seis meses vai lançar um novo e o meu já não presta. Porque você escuta, inclusive, na mídia falando que o seu celular não tá desatualizado porque... Ultrapassado. Ultrapassado porque já tem uma atualização nova e porque mudou a câmera e não é bem isso, né? A gente é ensinado a consumir o tempo todo. A questão é que a gente não pode comparar trabalhos da época de 15 anos atrás quando não tinha internet, né? Porque você comparar um cara que fica subindo uma parede e com a gente hoje não dá, não tem como comparar porque é outro mercado, é outra situação a gente tá no meio da internet. Antes a gente só via pessoas fazendo aquele propaganda na TV. E hoje tem várias pessoas de vários nichos diferentes que às vezes a gente nem conhece mas tem um poder de influência tão grande que consegue vender pra caramba. E é isso. Claro que a gente não pode comparar pessoas que ficam 12, 8 horas trabalhando como CLT e pega vários busão e tal. Só que o nosso trabalho é mais intelectual. É mais assim, criativo. Eu não faço um trabalho de divulgar alguma marca ou algo assim sem fazer um planejamento com a minha equipe, cara. Eu tenho, cara, 14 pessoas trabalhando comigo. É várias coisas que a gente precisa fazer. E também a gente tem que diversificar a nossa receita, né? Não ficar só em uma coisa. E acho que é um ponto que o criador peca, assim. Entendeu? De não diversificar. Os ovos na mesma cesta. É isso. A mesma coisa na hora de você investir. Se você colocar só em um local... E aí? Se acontecer ruim aí, você não vai poder retirar aquele dinheiro? É a mesma coisa no nosso trabalho e na hora de precificar. Nath, da hora. Da hora que você tá falando. Eu quero saber, assim, ó. Pra falar pra galera que nos acompanha. Pra ser, tipo, bem português, claro. Porque às vezes é uma coisa que eu me pergunto bastante. Tipo assim, pô, eu ganho tanto. O quanto é saudável eu gastar? De porcentagem. Beleza. Se eu ganho mil, é saudável eu gastar quanto por mês? Primeiro, eu vejo que você tem que colocar suas despesas. Então, não é... Guarde 30% do seu salário. Não é isso. Você vai ver quantos porcento você pode guardar, primeiro. Posso guardar 5? Posso guardar 10%? Pra montar o quê? Que a gente esquece muito. E na pandemia mostrou que é muito importante. A reserva de emergência. O quanto de empresa fechou aí? O quanto de empresa fechou porque não tinha uma reserva? Vivia só assim, pagando boleto, vivendo. Pagando boleto. Tem gente que sobrevive. Essas pessoas precisam de uma política pública. Agora, você que tá assistindo aí, que tem o seu dinheiro e você... Cara, como é que eu faço pra guardar meu dinheiro? Separa 5, 10% do seu salário. Que já vai ajudar pra comprar o quê? A reserva de emergência não é só pra situações do dia a dia. É, cara, precisa comprar um gás. Você precisa ir no médico. Comprar um remédio. É pra isso que servem essas situações. Coisas que você não espera, né? Cara, que... Eu tava num churrasco. E aí o... Um cara próximo meu tava num churrasco e falou assim... Mano, tem que ir embora. Eu falei assim... Caralho, viada. É sábado, pô. Fica de boa. Tem que ir embora. Aí eu falei assim... Caralho, mano. Fica aí. Dorme aí. Depois eu te levo, cara. Não, tem que ir embora. Tem que ir embora. Tem que ir embora. Eu falei... Por quê que você vai embora? Amanhã é domingo, mano. Amanhã é dia, dá uma relaxada. Falei... Não, mas amanhã... Todo dia... Sabe esses discursos? Não, todo dia que não sei o que. Amanhã, cinco horas eu tenho que estar de pé. Eu falei... Você é mó filho da puta. O que você é que... Domingo, você é louco. Domingo é amanhã. Eu vou descansar, irmão. Tô trabalhando muito. Por que que de domingo você vai estar acordado? Ele falou assim... Mano, porque todo dia, às cinco da manhã, tal influenciador faz live e fica uma galera lá assistindo ele. Pra gente mudar a nossa vida, que não sei o que. Aí eu falei... Ô, seu filho é de uma puta. Por que que você não acorda às cinco horas da manhã e faz um corre pra você? Você acorda às cinco horas da manhã pra você ficar assistindo ele na live falando groselha pra você? Faz o seu corre. É isso que a diferença também tem. As pessoas que... Ele falando um discurso todo bonito. Não, às cinco horas da manhã eu vou acordar. Vou ficar lá vendo o cara falando duas horas. Falei... Nossa, mano. Caralho. Você tá dando dinheiro pro cara, mano. Você fica... Todo dia você acorda às cinco horas da manhã pra ficar vendo o cara falando? O que que ele fala? Ah, fala lá que a gente tem que correr atrás do nosso sonho, tem que acordar cedo, que não sei o que. Falei... Caralho, você já perdeu duas horas do seu dia aí, mano. Essas duas horas você já deveria... Você deveria tá dormindo, acordar às sete e ter feito alguma coisa. Você acorda às cinco. Sai daí. Passou três meses. Eu falei, e aí? É, mochado. Não aprendi porra nenhuma. Só ficam falando. Então é isso. E teve uma fase que muitos desses caras, dessas pessoas falam, não. Cinco horas da manhã. É a hora mais... É a hora que o seu cérebro tá sei lá o que. Já toma banho gelado. Já faz sei lá o que. Use só camisetas lisas. Não gaste tempo procurando estampas. É, vai pra isso. Aí eu falo, ah, mano, vai se fuder, mano. Eu acordo, tá? Eu acordo dez, eu acordo meio-dia. Quando eu não tenho pó de pá hoje, eu me dei o luxo. Eu falei, mano, eu acordei uma hora da tarde. Meu Deus, obrigado. Caraca. Eu olhei assim, eu... Nossa. Obrigado. Eu posso. Hoje, né? Que a gente tá trabalhando muito também. Mas é tipo isso. Às vezes a pessoa preocupada. Não, cinco horas da manhã eu tenho que tá lá. Eu tenho que tomar meu banho, não tenho que comer. Deixa pra dormir no caixão. É. Ah, mano. E aí eu falei, ah, mano, sai daí. Passou uns meses e ele falou, ah, mudou nada. Parece que eu ia ficar assim parado. E ele fica assim, vem, vem. Eu não preciso de... Não, não precisa. Fica assim, já. Quer ajuda? Como se a gente fosse bater o carro, sabe? Nossa. Muito, muito, muito doido. Eu queria ser muito uma mina rica pro cara ficar, vem, vem. Eu falo assim, tem que ser em soro e câmera. Dá licença. Ainda tem que eu te falar assim, antes de subir o vidro, cuspi. Nojento. Sai daí, ô filha. Eu odeio. Na financeira tem muito isso mesmo também, muito preconceito com as mulheres também. Muito. Acha que a mulher não sabe guardar dinheiro, não pode falar de investimento, só os homens. Não pode ter grandes empresas. Não, não pode ter grandes empresas ou, inclusive, tem esse questionamento, né? Será que ela sabe mesmo? É importante entender esse perfil. Imagina, todo mundo tá com um perfil igual ou a mesma carteira. Não é. Todo mundo tem um objetivo e metas diferentes. Eu, por exemplo, eu deixo meu dinheiro lá na bolsa de valores guardado, recebo meus dividendos, inclusive recebi e vou receber em dezembro meus dividendos. É os lucros. É, dividendos. Cara, é muito legal falar disso, porque o dividendo... Eu não manjo porra nenhuma de bolsa, mano. Então, a bolsa, na verdade, quando você investe na bolsa, você tá se tornando sócio daquela empresa. Sim. Então, você tá ali... Sou de várias agora. Isso, pegando uma parte daquela empresa. Ah, eu também tô virando, né? Você tá pegando uma parte daquela empresa. E aí você se torna sócio dela. Aí, quando a empresa tá prosperando, você comprou lá a ação, tem a questão dos dividendos, que é quando tem os lucros. Você, o acionista, também tem direito. Muito difícil de inflação alta. Inflação é aumento dos preços, produtos e serviços. Então, assim, a inflação tá batendo 9%. Significa o quê? Que o nosso poder de compra tá muito menor. E aí o dólar sobe. Entendeu? E aí fica difícil pra gente o quê? Comprar coisa. Se você botar o dinheiro 100 reais aqui, ele tem mesmo poder de compra daqui a um ano, não vai ter. Não. Vai ficar, assim, menor. Tá entendendo? Muito, eu vi isso. Eu vi uma revistinha e aí mostrou o que você comprava com 100 reais. Nossa. Malandro. Malandro. Você faz malandro. Você comprava. Cara, e é muito bom. Do mês da casa, velho. Mano, eu lembro que minha mãe fazia umas compras do mês, assim, tipo, acho que ela gastava 300, 400 reais e era, tipo, dois carrinhos de compra, mano. Era mesmo. Tá ligado? Total. Hoje em dia, com mil reais, é muito difícil fazer uma compra, tipo, completa, assim. Quando eu falo compra completa, é produto de limpeza, você vai comprar mistura. Cara, não sai menos de 200 reais, sério. Se você comprar um produto de limpeza, assim, ou você não sai do mercado sem gastar menos de 100 reais. Isso é muito triste. É verdade. O poder de compra, porque também tem uma questão, né? A gente tá passando por um período das hidrelétricas, a questão da água, né? O racionamento da água pra fazer a energia. Sim. E pra receber esses produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia, precisa de luz, precisa de água, precisa de combustível e tá tudo caro. E aí eles aumentam o preço também na hora de passar pra gente que é o consumidor final. Sempre passa pra gente na maioria das vezes, sabe? Ô, Nath, você acha que tem salvação? Você acha que no futuro a gente... Não quer nem falar de política, mano, foda-se. Mas você acha que no futuro a gente pode ter uma salvação? Falar assim, caralho, ou aumentar esses valores, ou tipo, caraca, hoje mil reais, voltou a ser os mil reais, ou como... Tem salvação, assim, financeiramente falando, no Brasil? Cara, a pandemia também intensificou muita coisa, né? Foi um arregaço. Foi, assim, empresas fechando, pessoas ficando desempregadas, perdendo o poder de compra, redução salarial, veio o auxílio emergencial pra dar uma ajuda e diminuiu, teve a redução do auxílio. Cara, eu tenho sim, eu sou uma pessoa otimista. Acho que sim. Eu também sou. Não com esse... Caralho. É, não com o momento que a gente tá passando com esses políticos que estão... E a gente tem que entender que... Quando a gente fala assim, ah, a gente não pode conversar mais de política, contando esse negócio de falsificado, quando eu tava, assim, lá na Pavuna, lá no Rio de Janeiro, eu comprei um tênis da fila, falso, de 50 reais, porque eu queria pertencer num grupo. Porque eu sempre quis ter um tênis da fila. Qual, aquele fila branco? Branco. Aquele tênis é bonito. E eu sempre quis, mas eu não tinha dinheiro. Pô, eu ganhava 500 reais, eu não tinha dinheiro pra ter. E foi muito doloroso pra mim ver que o tênis ainda era 37, 36, e o meu pé era 37. Eu fiz questão de comprar o 36, mesmo que doía meu pé, pra você ter noção. Nossa senhora, doía o tênis todo torto. Você queria o tênis. Que você queria o tênis. Eu queria o tênis, porque eu sempre achei muito bonito, eu via na TV e eu quis comprar aquele tênis. E foi muito doloroso, você vê hoje em dia que eu posso comprar um tênis, Inclusive, eu comprei ele, original. Mas, por que eu quis comprar esse tênis? Aí eu fiquei pensando, por quê? Porque a gente tem essa sensação de comprar algumas coisas que às vezes... Você só vê na TV, você só vê às vezes na internet, você vê um grupo usando.